Na noite desta quinta-feira, próximo ao bairro Planalto 2, em Cama do Rio Claro, chocou a comunidade. Uma mulher foi localizada por pessoas que passavam no local muito machucada, vítima de espancamento, que posteriormente foi reconhecido sendo o suspeito, o seu ex-marido identificado como MMO. A senhora foi socorrida pelo SAMU até o Hospital São Vicente de Paula e transferida para Alfenas. Após o crime, ele foi localizado morto no sítio conhecido como Espraiada, no bairro Angolinha, a poucos quilômetros da cidade, sentido Balsa do Itaci. O Alife de Paula, amigo da vítima, contou como encontrou o companheiro, que já estava sem vida na manhã de hoje. Eu cheguei aqui, eu não tinha reparado nada, entrei lá dentro e fui lá buscar as vacas. Aí a hora que eu voltei, que eu vi ele lá, mas nem mexi nele do mesmo jeito. Aí eu liguei para o filho dele, falei para o filho dele, vim ver o que ele fazia. Ele trabalhava aqui na propriedade? Não, ele trabalhava aqui, trabalha para o Frederico aqui na frente. Só que ele demorou muitos anos, ele não ia muito na casa dele. A PM estava no local para fazer o trabalho de preservação da cena do ocorrido. Tenente Clemente deu mais detalhes do crime. Já sabemos a notícia de que havia uma senhora caída em uma rua do bairro de um loteamento novo denominado Ferreira. A viatura chegou no local e detectou que essa senhora tinha algumas agressões e havia muita sangue no local. E automaticamente o SAMU fez a remoção do corpo para o hospital local, porque ainda tinha sinais vitais. Sendo assim, tiveram os primeiros socorros e visto que o município não tinha suporte para tratamento dessa natureza, transferiram a vítima para a cidade de Alfenas. Com o nosso trabalho de investigação, chegamos à autoria, que seria... As agressões teriam sido perpetradas pelo, então, esposo da mesma, por questões familiares, questões, se não me engano, conforme o comentário da família seria passional. Ele tomou essa iniciativa de agredir a vítima a ponto de tirar-lhe a vida. E, posteriormente, assim como o próprio autor havia feito comentários também em família, que tomaria essa iniciativa de medida e, posteriormente, tiraria a própria vida. Conforme vocês estão podendo presenciar aqui agora, realmente localizamos aqui o corpo do autor, que após o ato criminoso contra a ex-esposa, tirou a própria vida aí para, sim, dele não deixar aí, talvez, qualquer vestígio no sentido de ser preso e estaria pagando alguma pena. A vítima foi espancada por um bastão de madeira, confirmado pela polícia militar. No nosso meio policial, nós chamamos de cacetete. Por mais que é de madeira, ele tinha uma corda onde o portador desse pode empunhá-lo, certo? Então, ele é um material de aproximadamente meio metro de comprimento, roliço. Então, esse material de madeira foi utilizado para as agressões. Antes do trabalho pericial, algumas especulações no local é que ele tem aplicado medicamento que é usado em cavalos na veia. Conforme informações da própria família, ele havia, vinha comentando anteriormente que tomaria essa decisão, essa iniciativa de tirar a própria vida com aplicação de remédio para animal, certo? Então, tudo leva a crer no local aqui onde nós podemos já visualizar que foi, sim, aplicado um certo medicamento no corpo do mesmo, pelo mesmo. E esse medicamento que levou o mesmo a óbito, tudo indica que é um material muito forte, voltado para animal e não para ser humano. Então, com a aplicação na região venal, certamente atingiu órgãos vitais e que não resistiu a força do medicamento. Até o fechamento desta reportagem, a família nos informou que a vítima está viva e em estado grave na UTI do Hospital Alzira Velano de Alfernas.